Por favor, eu fiquei com um pouco de dúvida na questão que o colega trouxe em uma sessão de coach executivo. Vamos supor que ocorre uma reunião de alinhamento e nessa reunião eles decidiram que vai trabalhar certa característica. Durante a sessão você descobre que essa característica não dá para a gente trabalhar e a gente vai mudar. E aí quando a gente for fazer um novo balanço com o teste do acesso, aquela característica não foi trabalhada e pode ser que não tenha sido desenvolvida. E aí a gente tem que manter o sigilo, mas como a gente faz? Como a gente se posiciona? Eu estou trabalhando característica A. Tenho um problema aqui e fui para a característica B. Só que lembre-se que para a característica A ele foi procurar um outro profissional. E a procura desse outro profissional é um plano de ação do processo de coaching que vai ser cobrado em uma próxima sessão e acompanhado, porque pode ter... Vamos lá, eu não procurei o profissional. E ali eu tenho uma outra crença limitante que me impediu de procurar esse profissional. Eu tenho um plano de ação. Eu vou trabalhar isso. Exemplo. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é corriqueiro. Por mais absurdo que pareça. Eu combinei de procurar um psicólogo, mas eu não fui procurar um psicólogo, porque quem procura um psicólogo é louco e eu não sou louco. Isso existe. É um absurdo que isso ainda exista nos dias de hoje, mas existe. Aí o que você faz? Você trabalha essa crença limitante e ele sai com outro... Eu já fiz isso inúmeras vezes. E o cara sai com um plano de ação e aí procura. Entende? Entendo. Perfeito. Porque ele vai estar trabalhando, só que vai estar trabalhando... Você fez um plano de ação e você precisa acompanhar esse plano de ação. Você continua acompanhando. Então, ele não deixou de desenvolver a característica A. Ele tem um plano de ação para desenvolvê-la. Para lidar com aquela questão que impede o desenvolvimento daquela característica. Tá.